Três estratégias para você reduzir a reprodução da tilápia. Tilápia, ela tem a sua vantagem, que ela é o peixe mais consumido no Brasil, mais vendido atualmente. E mais só você tem um único defeito, a reprodução dela. A reprodução dela vai acontecer, porque o processo de reversão sexual dela não é 100%, é 99% em casos ótimos, tá bom? Tem lá laboratório que trabalha até com 95%, 90%. Se vocês pegarem um laboratório que trabalha com 90% de reversão sexual, vocês estão ruins, tá bom? Então, bom aí 97%, 95%, para ter uma ideia, ter uma boa taxa de reversão sexual, tá bom? Então, essas são as principais táticas que a gente usa para poder combater. Despesca, fazer a sepsia na despesca, comprar levinha de qualidade, colocar um predador e você ter um filtro mecânico no abastecimento, tá? São uma das principais técnicas que você tem que fazer. Agora aqui, agora a gente vai falar só um pouco de como isso, cada uma delas vai funcionar, e aí a gente vai falar agora, tá? E aí Obrigado.